Twinkle, twinkle, little star, how I wonder Salve, salve, firmeza total, eles aqui de volta com vocês para mais um vídeo de Reshade E é isso aí, devido a galera que curtiu o vídeo da semana passada que eu mostrei Reshade no Sleeping Dogs, que é um jogo de 2014, ele já fez muita coisa legal No vídeo, se você não viu, eu vou colocar o link no topo da tela e também na descrição desse vídeo Eu decidi pegar um jogo de 10 anos atrás, você acredita nisso, cara? Dead Space 1 foi lançado em 2008, então vocês estão vendo, está rodando tudo no talo Mas nesse vídeo, além de mostrar, eu vou ensinar como você aumenta a resolução do Dead Space Porque ele não permite que você rode acima de 1080p E já vou pedir para você que incentiva o canal, que curte, que quer ver o canal crescer Deixa aquele like cabuloso aí, porque o like ele incentiva, ele ajuda, eu vejo que tem gente assistindo e curtindo o vídeo E o like ele tem tudo que um canal em crescimento precisa, tem sódio, ferro, fósforo e é isso aí, valeu! O Dead Space foi lançado em 2008 e foi um jogo que a princípio foi recebido com uma certa descrença da minha parte Porque eu falei, pô, survival horror no espaço, com a arminha laser, high tech, não vai dar certo Quão enganado eu estava, né? Porque é um jogaço de terror Ele é um jogo que tem influências aí do Alien 8 Passageiro, do Enigma do Outro Mundo Que é o meu filme de terror favorito de todos os tempos E tem o roteiro do Warren Ellis, que é um grande escritor de quadrinhos Olha o bicho aí, olha o bicho vindo Olha o bicho vindo moleque, é verdade, olha o bicho vindo moleque Esse é o jogo do olha o bicho vindo moleque O Warren Ellis é um grande escritor de quadrinhos, ele escreveu a saga Extremes do All Bicho Passando Atrás também Ele escreveu a saga Extremes do Homem de Ferro É uma saga que serviu de base pro Tony Stark do universo cinematográfico da Marvel E foi adaptado no Homem de Ferro 3 também, né? Mas foi meio cagada, né? Mas vocês estão vendo, é o jogo com o gráfico no máximo bonitão Enfim, ele tem um roteiro muito bacana, deu origem a duas continuações Mas o que eu quero mostrar aqui é que ele não permite que você aumente a resolução, tá vendo? Ele só vai a 1080p, mesmo que seu monitor suporte, sua placa de vídeo tenha condições de rodar ele numa resolução maior E agora eu tô carregando ele já com o Reshade Vocês vão ver como a oclusão ambiental, a sombra dos cenários, as cores eu aumentei Claro, essa é a minha configuração que eu coloquei no Reshade Como eu falei, tem todo o tutorial no vídeo anterior, né? Quem assistiu o vídeo sabe como é que faz pra instalar, pra rodar o Reshade bonitão Tem até uma versão nova aí do Reshade E o que acontece? Ainda falando sobre Dead Space, ele deu origem a duas continuações O quarto jogo infelizmente não vai sair Porque a Visceral Games foi fechada pela EA, né? A Amy Henning, criadora do Uncharted 1, 2 e 3 Ela saiu da Naughty Dog Foi pra Visceral Games, pra EA Só pra fazer um jogo de Star Wars que a Visceral Games tava desenvolvendo Mas a EA decidiu cancelar o jogo Porque era um jogo focado em campanha, em modo história Nem single player, não em multiplayer Ela cancelou esse jogo de Star Wars Fechou a Visceral Games E esse ano a gente soube mais detalhes de como seria o Dead Space 4 Que seria um jogo sandbox, um jogo focado em mundo aberto Olha aí, mais um exemplo aí de como o Reshade dá um tapa no visual Mas vamos deixar ele mais bonitão aí Vamos aumentar a resolução Vamos ver como é que a gente faz pra rodar ele acima de 1080p Bom, você vai buscar no Google Guedosato Que nem tá ali no campo de busca ali do Google E você vai entrar nesse link aí Blog Metaclass of New E ele vai dar o tutorial de como você baixar o Guedosato Só que o problema é que ali ele explica que o Guedosato é um modificador Usado pra renderizar jogos Pra jogos com limitações, né? Pra você colocar até novas capacidades com plugins específicos Esconder HUD Enfim, ele é quase como um Reshade aí Só que eu prefiro usar o Reshade, ele é mais cruzão, né? A interface dele não é tão amigável Só que o problema é que esse tutorial da instalação Ele pede pra você instalar o Visual Studio Mas ele pede pra você desabilitar o F-Secure Boot do seu PC E esse F-Secure Boot, cara É uma coisa que dá muito pau Principalmente se o seu sistema operacional For instalado com ele habilitado Além disso, você vai ver que por esse tutorial aí Não dá certo Eu vou fazer até direitinho aqui, ó Vou baixar, vou instalar na pasta do Reshade Ele vai pedir pra eu escolher agora aí Onde baixar os arquivos, né? Vou escolher a área de trabalho Vou dar OK E aí, ó Ele dá esse problema Então não dá certo E eu fui em várias páginas Vários tutoriais Várias pessoas relatando que tiveram esse problema E outros tipos Não dá certo Somente com o esquema que eu vou mostrar E desse esquema que eu vou mostrar Você não precisa nem desabilitar o F-Secure Boot E nem instalar o programa Porque você vai vir aqui no GitHub do Guia do Sato Vai clicar no botãozinho verde Vai baixar todos os arquivos zipados Vai descompactar na pasta que você escolher E aí você vai lá nos arquivos descompactados Você vai na pasta Pack E você roda o Guia do Sato Tool.exe Pronto Você vai estar rodando o programa Sem necessariamente instalar ele E você já pode configurar Pra configurar ele Você vem nesse link aí Que é no fórum do Steam Se você procura Dead Space em 4K no Google Geralmente vem É um dos primeiros links que vem esse E aí é só seguir direitinho O que ele coloca aí Com uma exceção que é a questão da resolução Que eu vou explicar agora Ele coloca aí Que você vai colocar Present Width Que é a largura E Present Height Que é a altura Além do Present Hearts Que é a taxa de refresh A taxa de hearts Do seu monitor Eu sei que o meu é 60 Você vai ter que ver qual é o seu Mas é E aí aqui embaixo Ele coloca muito importante Que todas as qualquer outras configurações Que você alterar Vão fazer o Dead Space travar Crash Então Você desce aí na tela Você vai seguindo direitinho O resto das configurações Que ele coloca Agora vamos lá No Guido Sato Que já está aberto Vamos em Edit Settings Aqui no Edit Settings Você tem duas opções A primeira é Graphic Settings A Graphic Settings Vamos dizer que você vai Enganar o jogo Você vai falar pro jogo Renderizar Numa resolução Independente Da resolução verdadeira Do seu monitor Então Eu vou Pedir pra ele renderizar Em 4K E mostrar no meu monitor Que é 1080p Isso quer dizer que meu monitor Vai mostrar imagens em 4K Não Ele vai continuar mostrando o jogo Em 1080p Só que ele vai renderizar o jogo Em 4K Tá Então Pra fazer isso O que eu faço É só tirar a hashtag Ali da frente Da linha que eu quiser Na verdade Essa primeira linha que eu tirei Eu que escrevi Eu só escrevi Render Resolution Colocando R maiúsculo Colocando letra maiúsculo Onde eu precisava E colocando a resolução Que eu queria Então você pode criar Quantas linhas você quiser Você só precisa tirar A hashtag da frente Da que você quiser Deixar uma ativa Olha só Se deixar duas Vai dar pau Porque ele vai ter Você vai estar pedindo Duas resoluções ao mesmo tempo E essa de baixo Que eu estou apagando Essa seria a resolução Real mesmo É pro jogo ser mostrado E ser renderizado Na resolução do monitor Se caso tivesse Um monitor de 4K mesmo Aí eu colocaria ali Como meu monitor É só de 1080p Eu vou colocar 0, 0 e 60 Hz E só vou deixar A primeira opção Lá de Graphic Settings Ativa Ou seja No meu monitor de 1080p Vai ser mostrada A imagem em 4K O resto das opções Eu não vou mexer Como eu falei no tutorial Ele fala que trava Vou clicar em salvar É só fechar Só que o Guia do Sato Ele precisa ficar aberto Ele está aberto Porque você precisa Deixar ele aberto Quando você roda o jogo Eu cortei os loads Para deixar mais dinâmico Mas está aí Dead Space rodando Com todas as configurações No máximo Mais configurações adicionais Do Reshade E sendo renderizada A 4K Graças ao Guia do Sato A gente tem uma noção De como seria Um remaster Do Dead Space E você vai notar Que informações de menus Inventários E informações Em monitores Que aparecerem Nos cenários E letreiros Vão ficar legíveis Porém a legenda Vai ficar muito pequena Vai ficar elegível Então se você quer Acompanhar a história Pela legenda Através desse patch De tradução Você não fala inglês Talvez não seja A melhor opção De se renderizar Em 4K Deixa aí nos comentários Qual outro jogo Você acha que seria legal A gente ver o Reshade Ou qual jogo Você pretende usar Muito obrigado Por sua companhia Não esqueça de curtir o vídeo Se é a sua primeira vez Aqui assim no canal E clica no sininho Para receber as notificações Eu vou nessa Mas ó Eu volto hein Valeu E clica no sininho 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 Obrigado.